Tchau, amor Tchau, amor, estou partindo agora Tchau, amor, tchau, amor, estou indo embora Desde o dia em que te conheci, terminou meu sossego É por isso que eu vou partir, só porque tenho medo Desde o dia em que te conheci, terminou meu sossego É por isso que eu vou partir, só porque tenho medo De me apaixonar de uma vez por você, meu amor E não conseguir receber teus carinhos Por isso eu não quero chorar, nem ter você sofrendo Então eu vou ter que dizer Tchau, amor, tchau, amor, estou partindo agora Tchau, amor, tchau, amor, estou indo embora Mandela em Andrade Desde o dia em que te conheci, terminou meu sossego É por isso que eu vou partir, só porque tenho medo De me apaixonar de uma vez por você, meu amor E não conseguir receber teus carinhos E não conseguir receber teus carinhos Por isso eu não quero chorar, nem ter você sofrendo Então eu vou ter que dizer Tchau, amor, tchau, amor, estou partindo agora Tchau, amor, tchau, amor, estou indo embora Tchau, amor, tchau, amor, estou partindo agora Tchau, amor, tchau, amor, tchau, amor, tchau, amor, estou partindo agora